Peruca? De que porra esse sujeito está falando? Troll, não foi esse sujeito que te pâquerou, digo, quando estava vestido de mulher. Ah, sim. Aquela história da Gudafreda. Acho bom não perder tempo, Sr. Banana. Nem mesmo a Gudafreda se sentiria atraída por sujeitos carecas. Não seja palhaço, seu cinzento. Exijo que o Sr. devolva minha peruca. Olha aqui, só seres inferiores é que usam perucas. Eu adoro ser careca. Os rapazes acham que sou um charme, quer dizer, as belas moças. E além de mais, estamos procurando uma coisa importante aqui, que não é do seu interesse. Portanto, vai vazando daqui, idiota. Vão ver só. Notificarei as autoridades competentes. Veja o que achei na árvore. O poderoso troll é um astro de cinema. Deixe-me ver, aonde eu poderia fazer minha festa? Na casa da Rose? Acho melhor, não. Fazer festas em casa de vadias, arruinaria minha reputação. Queria que a mamãe estivesse por aqui. Ela saberia o que fazer nessas situações. Puta merda. Veja quem voltou depois de tanto tempo. Olá, querida. O pessoal da prisão me deu alguns dias de folga. Que folga? Que nada. Você fugiu de novo, não foi? Tanto faz. Porra, trolina. Como você engordou, trolina. Parece a sua avó. Obrigado por vir me animar, papai. E que ideia é essa de trazer ela aqui também? Acho bom me tratar melhor, trollona. Afinal, eu sou a mãe da trolisa. E eu também parte da família de vocês. Quer vocês gostem disso ou não. Tive que trazer a Pecoca aqui. Ela é muito persuasiva. Sem falar que é chefona lá da prisão. Sei que a Rosia queria falar comigo. Mas ela está demorando um bocado. Se eu conheço ela, deve estar discutindo com o troll. Novamente. Outra vez? E o que será que o troll andou fazendo agora? Sabe como é a sua irmã? Eles ficam brigando por alguma besteira. A minha flor de lotus está aqui. Em primeiro lugar, é minha esposa, e não sua flor de lotus. Segundo, posso saber por que está fuçando no nosso lixo. Desculpem o incômodo. Precisava de material genético dela, mas consegui. Enfim, clonei a Rosia e o Itifiel 2. Puxa, vocês dois fazem tudo juntos, né? Tem até o mesmo penteado esquisito. É, até usamos sapatos. Se eu fosse um garoto, teria um pinto grande tal como meu irmão. E se eu fosse uma garota, também teria melões como seus, irmã. Certo, e o que querem conosco? Queremos mostrar nosso talento. Como disse, nos dois formamos uma banda nudista. É, mas está difícil. Gostaríamos de tocar em alguma festa de jovens. E já que vocês são as famosas garotas de rosa, poderiam quebrar nosso galho.